Gente do céu, como é que pode? Olha a altura da raiz desse cabelo Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gente, hoje é domingo, são aproximadamente sete e pouquinho da manhã Eu inicio mais um vlog, tá? Daqui a pouco vamos lá no Maranguá Porque é a cidade que a minha sogra mora E assim, eu prometo gravar um pouquinho de tudo que aconteceu aqui hoje pra vocês Então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei Se inscreve no canal e vem comigo Gente, o Jandeli tá ali, ó É Pega bolo de milho Olha só, gente, pãozinho quentinho, tapioca Bora simbora agora pra Maranguá, né Jandeli? Com certeza E aí Meninas, olha Tá tendo missa agora É a matriz, tá? Igreja católica Aqui parece aquelas cidadezinhas do interior Mas tudo muito organizadinho Há tempos que eu ando por aqui e nunca vi ninguém jogar lixo no chão, sabe? Eu amo, amo mesmo essa cidade aqui Olha, amor Então meninas, acabamos de chegar aqui na Dona Hilda Ó, agora vamos tomar um cafezinho por aqui Tá bom? Gente, olha só quem que tá fazendo café Será que vai prestar, hein? Vai, Jandeli Não é? Não é? Não é? É uma prospects Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Samambaia, que tá bem alta, né? Muita gente usando dentro de casa. Gente, eu não sei por que eu não gosto de samambaia. Eu não gosto de samambaia. Incrível, né? Pessoa que é meio todinha. Olha, isso aqui tudo é orquídea, gente, ó. Só tá faltando elas florirem. Tá? Acho que não tá na época, eu não sei. Ou elas não tão se dando aqui. Dona Hilda já colocou, olha, essa tela aqui pra não pegar muito sol em cima, pra não pegar muito chuva. Ela entende bem direitinho. Mas como vocês podem ver, flor mesmo não tem. Tá bom? Oi, meninas e rapazes, que gostam do meu canal. Nós estamos no Maranguape. Ali tá minha baleia azul. O que é que eu tô fazendo? Nada. Eu não tô ajudando a tua mãe ali pra casa, não? Tô não, Janderli. Deixa de ser tão cruel, rapaz. Olha, tu me ajuda lá em casa, a faxinar a casa. Daí eu te retribuo, ajuda lá pra tua mãe. Olha, gente, eu até já gravei, coloquei nos stories, mas aqui, assim, ó, Dona Hilda tem um bom gosto enorme em relação a plantas, faz vários arranjos e todo mundo sabe que tá em alta, né? A decoração com plantas, principalmente essas plantas assim, ó, caidinhas. Eu já quis até colocar um queixo pra cima dela pra ver se ela me dava essa daqui, ó, que eu achei bem linda, mas ela não caiu, não, viu, gente? Mas assim, deixa eu mostrar mais pra você. Ó. Vendo, ó, gente? Tudo muito lindo por aqui, ó. Olha, gente, ela acabou colocando aquela ali, ó, no cantinho e fazendo esse arranjo aqui, ó, com samambaia, né? E esse aqui embaixo é uma espécie de suculenta, se eu não tô enganada. É, ou então cacto, alguma coisa assim, tá? Mas tá aí, ó. Ficou bem linda. Ela tem um bom gosto, gente, olha. Oi, gente, acabamos de chegar do Maranguape. Como vocês podem ver, no fundo do vídeo, Dona Hilda acabou me dando a planta, tá? E eu tô muito feliz. Eu ainda não sei se eu vou deixar ela aqui, gente, mas ela fica linda aqui na cozinha, como vocês podem ver. Ou se eu vou deixar ela ali na lavanderia mesmo, do lado de fora, porque lá ela pega um solzinho. Se eu deixar ela aqui, pode ser que ela não... que ela morra, né, meninas? Eu não quero que isso aconteça, porque eu achei muito linda, assim, meninas, tá super em alta ter planta dentro de casa. Principalmente essas plantinhas caidinhas, assim. Tem muita samambaia, gente, mas eu não sei o que acontece, que eu não gosto de samambaia. Acredita desde pequenininha que eu acho samambaia. Não gosto, gente, de samambaia. Eu não sei explicar a vocês o motivo, mas eu não gosto. E assim, meus amores, aqui em casa tem muita coisa pra fazer, sim. Tem louça pra lavar, deixei roupa na máquina, tem que estender, já tem roupa no varal pra tirar. Mas eu não vou mais gravar vídeo hoje, vou dar um tempo, vou descansar, e mais tarde eu faço alguma coisa aqui, tá? Quem sabe, talvez eu não resolva gravar um vídeo pra vocês limpando a minha casa. Mas o vídeo de hoje finaliza por aqui, pra não ficar tão grande, pra não ficar tão cansativo e enjoativo, tá? Meus amores, então se você gostou, clica no gostei, não esquece não, gente, é super importante. É chato, né? Eu tava tendo na mesma tecla, mas pra quem é criador de conteúdo, sabe a importância do joinha, tá? Então não custa nada, né? Beijo grande no coração de todos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, gente, vai ser um vlog quase em tempo real. Daqui a pouco eu tô indo editar esse vídeo pra liberar hoje mesmo pra vocês. Tchau.